A dica que vocês acabaram de ver é direcionada às pessoas que desejam ganhar peso, mas a grande maioria dos brasileiros está no caminho contrário. 42% deles estão no mínimo 5 quilos acima do seu peso saudável. Esse dado faz parte de uma pesquisa recém-divulgada pelo Ministério da Saúde. A falta de uma alimentação saudável e equilibrada é o fator que mais contribui para isso. Bons aliados no processo de redução de peso são os substitutos parciais de refeições, mais conhecidos como shakes. O Viver Bem ouviu especialistas para orientar e esclarecer alguns mitos sobre o uso dos shakes na dieta. Nas ruas é fácil comprovar as estatísticas do Ministério da Saúde. Eu estou com uma faixa de 15 a 17 quilos acima do peso da alma. 8 quilos. 6 quilos. E está correndo atrás para perder ele. É, correndo atrás para perder. Eu estou com 69 quilos, é para eu ficar assim com 66. Está bom para mim. Hoje você está com quantos quilos acima do seu peso ideal? 30 quilos. Está correndo para tentar reduzir? Com certeza. Já fez dieta? Está fazendo o que para conseguir atingir esse objetivo? Todas muito malucas, mas nenhuma compensa. Tem que malhar mesmo, tem que fazer uma reeducação alimentar. Isso é o mais importante. Ana Paula Mello também já fez os mais variados tipos de dieta para conseguir reduzir o peso. Dieta dos vegetais, onde eu só comia frutas e verduras. Fiz também a dieta do chá, onde eu tomava chá o dia inteiro, inibidor de apetite. Fiz também dietas por conta própria, como comer uma salsicha de manhã e uma de tarde. E não mais nada do que isso, além de água. A do biscoito, que eu comia quatro de manhã, quatro no almoço e quatro no jantar. Há um ano e quatro meses, ela começou um trabalho de reeducação alimentar, utilizando o substituto parcial de refeição. Conseguiu atingir seu peso ideal. E desde então, essa cena se repete todos os dias na sua casa. Eu me apaixonei por produtos. Usei durante quatro meses para perder peso. Perdi 10. Mantenho há um ano. Estava usando tamanho 42, voltei a usar tamanho 36. É muito legal e com muita saúde, muita disposição, muita energia. A vantagem de produtos como esses, que são utilizados pela Ana Paula, é que eles são equilibrados. E garantem a ingestão dos nutrientes essenciais ao organismo com poucas calorias. Mas antes de correr para comprar o seu, fique atento às dicas que o Viver Bem reuniu. Afinal, o mais importante no processo de emagrecimento é atingir o peso ideal sem prejudicar a sua saúde. Quem vai nos orientar é o médico especialista em nutrologia e consultor do Ministério da Saúde, Dr. Nathaniel Vilnisch. A primeira preocupação deve ser na hora da escolha do produto. Escolher um produto que seja registrado pela Anvisa. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela tem uma série de normas que o Instituto Parcel de Refeição tem que atender. A quantidade de proteína, de caloria, a quantidade de fibra. E quando esse produto é registrado e é aprovado pela Anvisa, o consumidor pode consumir com uma segurança, tanto que ele vai funcionar, que ele é eficaz, e também em relação à sua segurança para a saúde. Isso é muito importante. O próximo passo é ficar atento ao rótulo. Um produto ser considerado um substituto parcial de refeição, ele tem que atender a algumas normas e exigências. Por exemplo, ele não pode ter menos que 150 nem mais que 250 calorias, depois de preparado. Ele tem que ter uma quantidade de gordura que não ultrapasse 30% do valor calórico daquele produto. E a quantidade de proteína deve ser em torno de 50 gramas por porção, sendo que essa quantidade não pode ultrapassar a 50% da quantidade de proteína que a pessoa vai comer ao longo do dia. Esse desenho, essa arquitetura do produto, faz com que a pessoa sinta a saciedade, não tenha fome, e faça uma refeição saudável, que tenha os nutrientes, ajudando, por ter caloria controlada, o seu melhor peso, a sua diminuição da gordura corporal. Ingerir o shake da maneira correta é essencial para que você consiga atingir as suas metas. Quando a pessoa quer reduzir o peso, ela deve substituir duas refeições, por exemplo, o café da manhã e o jantar. Depois que a pessoa atinge o peso saudável, ela deve substituir apenas uma. É muito importante explicar para o consumidor que as outras refeições, o almoço e o jantar, devem ser saudáveis, feitos por alimentos tradicionais, ou seja, arroz, feijão, carne, salada, frutas, vegetais. E para quem pensa que exagerar na dose e tomar shake o dia inteiro vai garantir o emagrecimento a jato, Dr. Nathaniel deixa o seu recado. Se uma pessoa tiver essa ideia de substituir todas as refeições para o substituto para a sala de refeição, ela vai estar transformando uma proposta que é saudável num risco para a sua saúde. Então isso seria muito desaconselhado. No mercado existem diversas opções de shakes. O utilizado por Ana Paula na sua dieta foi o shake da multinacional Herbalife. A presidente da empresa aqui no Brasil, Eneida Bini, destaca todo o suporte científico existente por trás dos produtos. É importante dizer que Herbalife é uma empresa que está no mundo há 28 anos. Ela foi uma das pioneiras, uma das grandes inovadoras na introdução desse conceito do substituto parcial de refeição. O produto da Herbalife é um produto que foi desenvolvido por cientistas dos Estados Unidos e que tem no seu desenho, na sua formulação, todo um equilíbrio entre as proteínas, os carboidratos, as fibras, as vitaminas e os minerais. Ele é um produto que foi desenhado cientificamente. Refrigerantes, doces, muitos petiscos entre as refeições, em casa e na escola, o cardápio se repete. Para muitas crianças e adolescentes, a rotina alimentar é essa aí. É assim, uma rotina que leva ao sobrepeso. Como controlar as escolhas e o apetite, principalmente, dos nossos meninos e meninas, é a pergunta que muitos pais se fazem. Quem vai mostrar um caminho possível para a gente é o endocrinologista e diretor do Instituto Mineiro de Endocrinologia, Geraldo Santana. Bom dia. Bom dia. Criança gosta mesmo, né, de doce, refrigerante, esses lanchinhos. Então, como controlar isso? Bem, de fato, a criança tem uma tendência ao paladar de alimentos que sejam mais adocicados ou de rápida absorção. Isso envolve principalmente doces e carboidratos de absorção rápida, principalmente alimentos de padaria. É importante lembrar que a maioria desses alimentos a criança ingere porque eles estão à disposição dela. Então, quem que prepara esse estoque? Quem é que cuida da dispensa? Quem faz as compras? É difícil você ver uma criança sozinha no supermercado enchendo o carrinho. Então, o papel dos pais nesse ponto é fundamental. E isso envolve não só os pais, mas como também os avós, a pessoa que cuida do preparo dos alimentos, seja a cozinheira ou a empregada, e principalmente uma consciência da criança de que aquela dieta que nós vamos iniciar não é um castigo por ela ter comido muito. É comum as crianças terem essa percepção de que ela está sendo castigada a partir do momento em que os pais transferem para o profissional. A responsabilidade de colocar os limites, eles passam a ser colaboradores da criança. Então, eles passam a ajudar a criança naquele dia a dia de como encontrar alternativas, fazer uma alimentação mais divertida, até mesmo participar da preparação dos alimentos, porque a criança começa a ter um envolvimento com o tipo de ingrediente. Agora, tem que cortar a doce, refrigerante, salgadinho, ou dá para liberar, por exemplo, no fim de semana? Tem que liberar. Qualquer dieta que for apoiada na privação e na proibição de alimentos, ela está fadada ao fracasso. Isso vale até para adulto, imagine para criança. O que acontece é que a maioria das calorias vem da desorganização e da falta de planejamento. Se nós tirarmos aquilo que a criança ama, ela vai criar uma resistência ao tratamento e não vai se envolver. Ela vai entender aquilo como algo externo, algo imposto. Se nós considerarmos que dentro do metabolismo dela cabe alimento dos mais diversos tipos, isso não será uma dificuldade para ela para conduzir a alimentação a médio e longo prazo. Não adianta fazer uma alimentação só por uma semana, nós temos que fazer uma alimentação de mudança de estilo de vida de verdade. Agora, muitos pais investem nessa mudança mesmo, até começam quando o bebê, quando a criança é bem pequenininha, bebezinha mesmo. Mas aí quando o menino chega na escola, ele se depara com aquela cantina cheia de guloseimas e aí acaba entrando nessa onda, né? E nessa situação. Pois é, Elisângela, você tocou num ponto que é fundamental, que é a participação da escola. A escola, ela tem vários aspectos que podem ajudar. Desde a parte de orientação, que seria a parte educacional, mostrando a importância dos alimentos, que nisso a escola até tem sido muito eficaz nesse sentido. As crianças hoje têm uma cultura nutricional muito melhor do que antigamente. O outro papel está ligado à parte da cantina. A cantina, ela tem que ter um compromisso com a comunidade escolar. Não adianta nada a criança aprender na escola que a fritura faz mal, que o excesso de açúcar é prejudicial. E aí a cantina vender tudo isso. E a cantina só tem petisco de pacotinho, ou então uma fritura, uma coxinha engordurada. De repente, se os pais escolherem escolas com esse perfil de uma alimentação mais adequada, seja mais fácil para as crianças. Agora, uma pesquisa divulgada recentemente, feita nos Estados Unidos, diz que 27% das calorias que as crianças e adolescentes consomem vem desses petiscos no meio das refeições. É muito difícil controlar, principalmente quando a criança é um pouquinho maior, que sai e compra. Isso é interessante, porque muitas vezes as crianças estão ficando sozinhas. Hoje, pelas circunstâncias econômicas e necessidade dos pais trabalharem fora, os pais, às vezes, acompanham a refeição principal, o café da manhã, o almoço e o jantar, e têm a falsa impressão de que a criança tem uma alimentação saudável. Porque realmente elas valiam o exemplo. Porque o menino segue a dieta, mas... Segue a dieta e vai além, né? E vai além, né? Isso é inclusive o exemplo dos pais. O problema é o intervalo. Enquanto está no videogame, enquanto está buscando um refrigerante, enquanto está buscando... E muitas vezes, como ele está sozinho, ele pode usar essa situação para gerar um sentimento de culpa nos pais e acabar solicitando um tipo de suporte maior. O jeito é não comprar esses produtos ou comprar menos? O ideal é não ficar estocando em casa. O simples fato de colocar numa bomboniere, por exemplo, um alimento que fica exposto, a ponto dele, a criança, olhar e acabar comendo por impulso... Já é uma tentação para a criança, né? Muito. Realmente, isso acaba interferindo. Tem que ter esse cuidado, então. Muito obrigada pela sua participação, pelas dicas e um ótimo...